Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited aqui galera, é no mapa do Walmart, beleza? É 10 mil cópias desse item, pra pegar ele galera é aqui no Walmart, certo? Mas já vou falar pra vocês, se sua conta for menor de 13 anos, você não vai conseguir entrar no mapa, beleza? Vou tá entrando aqui e vou explicar o que vocês tem que fazer pra pegar esse item, certo? Galera, nós tá aqui no mapa, galera, vou só falar aqui, muito obrigado pra vocês aí que deixam o like, valeu mesmo galera, o like ajuda demais o canal, beleza? Beleza? Então galera, o que você tem que fazer é o seguinte, você vai clicar aqui, vai clicar aqui em missão, e aqui tá a missão galera, ó, eu tinha feito uma aí, eu tava fazendo um vídeo, dei uma bugada, mas agora, vamos lá que agora vai dar certo, beleza? Bugou aqui o gravador, o que você tem que fazer é o seguinte, você vai ter que tá entrando em 10 jogos aqui diferentes, o que você tem que fazer é o seguinte, apertar aqui e vir aqui em loja, vai escolher qualquer um aqui, tá, que tá em jogos, aqui você vai e vai entrar. Galera, galera, você tem que fazer isso 10 vezes, ó, você vai entrar, beleza? Olha lá, vai carregar aqui o outro jogo, quando carregar lá, nós sai e entra aqui, beleza? Olha lá, deixa só carregar galera, carregou aqui o lobby aqui que der pra sair, nós já sai e vai entrar de novo no Walmart, beleza? Ó, deixa carregar, carregou, aperta aqui, já pode sair galera, sai fora, ó, sai, beleza? É só fazer isso galera, pra ganhar o item, você tem que tá fazendo isso 10 vezes, aí entra de novo no Walmart aqui, beleza? Vai tá carregando aqui, você fazendo 10 vezes, você já vai tá ganhando o item, aí vai carregar, beleza? O mapa do Walmart aqui é meio bugadão pra carregar, mas vamos aguardar galera, aguardar aqui, carregou, ele demora um pouco, esse mapa é meio pesado galera, entendeu? Entendeu? Ó, aí carregou, vou mostrar pra vocês aqui que contou para a gente, beleza? Tava com 3, agora já tá com 4 vezes lá, beleza? Então só você fazer isso 10 vezes, fez aqui, agora vem de novo aqui, vem aqui em loja, pode escolher qualquer um aqui, entra em qualquer jogo aqui ó, não importa, vai aqui e entra, você fazendo isso 10 vezes, na décima vez que você entrar aqui no mapa, vai aparecer na tela que você completou a quest aqui, beleza? Vou entrar aqui de novo rapidinho nesse e vou sair, só pra mostrar pra vocês, que é assim que vocês tem que fazer. Deixa só carregar aqui o menu, já sai fora, carregou aqui e já sai. Aí vocês vêm, entra no Walmart aqui ó, beleza? Já vou entrar no Walmart, é coisa rápida galera, simples, dá pra entrar aí e fazer de boa, beleza? Ó, só que eu não vou fazer no vídeo aqui completo né, que senão vai demorar um pouquinho. Mas acho que não leva mais que 5, 10 minutos, dependendo aí do jogo que você entrar, porque tem jogo, que esse jogo aqui é mais bugado, ó, que ele demora aqui ó, até que agora tá carregando rápido, beleza? Completou aqui ó, já agora nós tá com 5. Viu lá, 5. Galera, quando você completar as 10, vai tá liberando o botão aqui, aí você clica e resgata, beleza? É só isso que você tem que fazer, é um item simples, fácil de pegar, mas se você, sua conta for menor de 13 anos, você não vai conseguir pegar esse item, beleza? Eu vou tá pegando aqui galera, fora do vídeo, beleza? Só explicação pra vocês, vocês já entenderam como funciona, é só ficar entrando nos jogos aí, belezinha? E aí você vai ganhar o item, certo? Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo, pra vocês tentar pegar o item, beleza galera? Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau! Tchau!